E aí galera, vou compartilhar agora uma nova modificação de mapa O Internet Cyber Café do GTA IV de Nicol Bellic Eu já tinha trazido uma outra modificação de mapa de GTA IV E agora vou trazer mais uma para vocês que ficou muito bacana Vou demonstrar por fora aqui para vocês verem que está muito bem texturizado Aqui tudo encaixado no seu devido lugar, perfeitamente aqui no mapa Os bancos, a vegetação bonitinha Você pode até subir aqui em cima pela escada Olha só o grafite aqui, a textura na parede Tem até um... agora que eu vi aqui uma menininha com gorro de Natal Olha aqui, você tem acesso ao teto Também está bacana E aqui por fora, o pessoal passa normalmente andando E tem até uma portinha aqui Olha a parede como está nova, a texturização bacaninha Mas o importante aqui é o Cyber Café A localização é aqui no mapa Praia de Verona Olha aí Em Los Santos Então é só Entrando aqui dentro Olha só Vai ter A atendente aqui Bacaninha no computador Recepcionista Vários detalhes no cenário Props, objetos A gente que está acostumado com Sanders normal Então quando vê algo assim diferente Destaca tudo Tomadas, impressora Tudo muito bem texturizado As texturas estão muito boas Olha na parede Nas mesas Nas mesas, objetos Rosquinhas Tá Olha aí A mulher mexendo aqui no caixa E o pessoal nos computadores sentado Pra dar mais realismo Imagem nas paredes Tá muito bacana Você pode estar adicionando diretamente no seu Mod Loader Que ele vai carregar aí de boa Olha o pessoal Só surfando na internet Tá Muito legal Tá muito legal mesmo A ideia é muito boa Olha aí E olha só O pessoal mexendo aí No No PC Tem a mulher que está até dormindo ali No fundo Ali com a mão na cabeça E é isso aí galera Link de download Na descrição Pra vocês poderem estar Fazendo o download aí Do Cyber Café De Nicole Bellic Mais uma Modificação de mapa Para o seu GTA San Andreas Beleza Então Então Fui É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí